salve salve minha tropa hoje eu vou mostrar a vocês a melhor sense para o smart gaga mano pode ser qualquer versão se você não subir a capa ou se você já subia mano agora você vai subir capa só dos deuses ninguém vai conseguir trocar com você com nada e cara primeiramente não tem mostrar eu vou lá mostrar vocês como é que está a minha sense mano lembrando que um eu não foco no jogo não tá ligado não foco no free fire vem eu jogo na por diversão mas minha amiga tá assim ó eu faço o live todos os dias mano aqui no canal do youtube tá ligado é Jeff descregar o meu canal faço lá todos os dias você quiser tirar dúvida vai lá você vai ter a comprovação você vai ter a certeza que eu jogo no smart gaga e a sense tá assim ó sense tá ignorante cara sense pai tá boazinha se ligar mano nossa mano eu não vou mostrar aqui você quiser você vê depois tá ligado então bora bora para o vídeo mano é modo que eu uso a 3.1 qual do htzinho a mais recente mano você vem aqui no canal do htzinho vim vim aqui em vídeos é o terceiro vídeo que o melhor emulador smart gaga normal 3.1 mano se você usa o facebook sua conta que o facebook baixo pelo primeiro link se você usa a conta do google baixa pelo 05 link eu não vou eu vou colocar pelos meus link porque é o htzinho que modifica então não seria justo eu colocar pelo meu link tá ligado então tá aqui eu venho no canal dele deixou aqui dentro do lado e baixa aí feito isso bora para as configurações mano primeiramente vamos mexer no seu mouse é uma pequena coisa mas tu vai ajudar demais mano minha sobada pesquisa coloca mouse vem aqui se eu vim aqui no canto direito opções adicionais do mouse e você vem agora em ponteiro não é a terceira opções de ponteiro mano é apenas essa caixinha aqui ó aprimorar e precisão de ponteiro a cidade tá arrotando mano isso aqui é pra que isso aqui é o seguinte mano se você sobe capa a sua mira começa a passar da cabeça começa a passar ela não gruda isso aqui vai aprimorar é como se fosse um regidite que não deixa passar a cabeça mas não é regidite isso aqui é recurso do próprio windows do próprio mouse tá ligado tipo eu vou desativar pra vocês verem ó minha setinha ficou lenta tá ligado e eu vou te pôr para cima ela vai empurrada como sei lá só tá se puxando um pouco o lado sei lá é estranho agora vou ativar ativei ela ficou mais rápida e eu consigo subir o mouse reto tá ligado olha tô subindo ela não tá puxou nem para a direita e nem para a esquerda então fica uma precisão bem dizer que eu acho melhor mas ajuda demais tá ligado então a primeira coisa é isso aqui vem aqui marca caixinha aplica e ok segunda coisa mano segunda coisa ok vamos mostrar aqui as configurações mano eu uso a resolução 800 para 600 porque eu faço live então como eu pensei não tem pra cá de vídeo eu tenho que jogar nessa resolução nessa resolução para não travar essa essa opção aqui vai vai depender muito do seu pc tá ligado se o seu pc for bom ou ruim vou deixar algumas opções para vocês aqui ó mano dependendo do seu pc aqui ó a minha 800 para 600 se o seu pc for mais fraco velho não conseguir rodar vai baixando 640 por 480 640 por 350 e a menor que tem 320 por 200 lembrando que eu uso essa resolução tanto no amulador tanto no monitor tipo aqui ó eu vou botar a tela chia tá vendo fica com essas bordas pretas aqui do lado então o que eu faço eu vou no meu no meu monitor não resolução e bota aqui 800 para 600 aí o meu monitor já vai dar um um zoom tá ligado mano isso aqui ganha muito fps muito menos você não tem noção então bora voltar lá em configurações a opção de resolução já foi deita bora agora para a dpi mano dpi bota 800 bota 800 de dpi vocês vão entender porque 800 mais para frente vocês vão entender mano aqui em cpu e ram pode aprender muito do seu pc se você tiver quatro núcleos de ram pode colocar dois ou quatro e martillaga tipo não muda muita coisa porque é um modificado né então ele não faz a quase nada então então faz deixa um alto mesmo tá ligado automático aqui direct x é pra quem não tem placa de vídeo que é o meu caso agora se você tem uma placa de vídeo bota opengl opengl ele vai consumir mais a sua placa de vídeo e vai dar uma aliviada no seu no seu processador pronto aqui é basicamente isso vamos para o jogo beleza jogo aberto vamos logo nas configurações do jogo mano sensibilidade 5 em tudo já coloca mano 5 em tudo o outro 5 tudo vamos agora no do emulador mano smart gaga eu acho que é pouca gente que joga assim mas eu jogo dando 360 eu não jogo mais suspendendo eu não não me adaptei na questão de tipo não subi muito capa como o 360 então mano se você joga nos martillaga suspendendo muda para o 360 algum de vocês já deve estar com a dúvida assim mas o 360 tem um bugzinho de ou você puxa para a esquerda ou para a direita ele fica lento mano aí que entra a opção da dpi se você botar a dpi em 800 esse bug não tem tá ligado tipo se você deixar padrão como você dá 360 como você bota o gelar bota o gelo se arruxando você puxa para a esquerda ou para a direita tanto faz a ciência fica lenta tá ligado fica pulante essas coisas já na dpi 800 esse bugzinho não tem tá ligado então perfeito mano tá perfeito tá ligado e para você jogar o 360 é só você fazer o seguinte mano aqui ó no seu vai estar falso esses dois provavelmente vai estar falso você vem coloca em troca aqui ó tru 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 aqui vai estar uma aqui na frente uma aqui na frente você apaga coloca zero nos dois e coloca um aqui no final vai trocar fechou se esse seu aqui ó o don't golpe não tiver ativado você ativa também isso aqui é para não bugar o analógico tá ligado se você deixar em falso vai bugar analógico que nem um louco bota em troca bem aqui sensibilidade x mano a x bota quatro aqui ó tipo já vem acho que padrão vim 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 você apaga o lado da frente bota zero bota quatro aqui ó 400 e aqui 1.5 é a y que é a que sobe capa vem aqui e bota 1.5 isso aqui também vai depender da sua resolução tá ligado eu tô falando isso aqui se você for usar a mesma resolução que eu 800 para 600 se você for usar uma resolução maior a ciência ficar mais leve e provavelmente esses dois podem trocar tá ligado se você usar modo a celular eu acho que a x é a y e a y a x agora se for modo tablet lá tá ligado o de lado eu acho que fica normal eu não tô sentida sobre isso mas enfim é isso a ciência é essa aqui vocês salvam e agora acho o ataque no tratamento para a mostrar vocês mas não tá muito gostoso de jogar tá ligado muito mesmo deixa eu comprar aqui uma desertinha tá ligado mano desert 360 desert na mão capinha peito não pegou não tá ligado com a gente com a aula de novo a gente está um pouco em jala pô tá destino tão aí o dente 40 olha isso cara o dente 40 o dente 40 quase só vermelho vim Mano, isso aqui é tanto com mira fechada que o tanto com mira aberta, tá ligado? É porque não tem como testar nesse boneco com mira fechada. Agora tá passando. Tá passando porque eu tô jogando modo janela. Aí a Sense fica um pouco rápido. Mas mano, tá ótimo, tá ligado? Se você quiser ver mesmo, vai na minha live. Você vai ter certeza que a Sense tá ignorante. Tá ignorante a Sense, cara. Tá ligado? E eu acho que é isso, velho. Mudou o mouse, botou essas minhas configurações. Acabou-se, cara. Olha essa barra. Nossa. Vou seguir nessa aqui. Acho que é essa. Só vermelho, cara. Gelo rápido, suspendo a 360, acabou-se. Mano, então o vídeo é esse. Sobre Sense e tudo. Espero ter ajudado vocês, na real, mano. Na real, mano. Se eu ajudei, mano. Desce aí. Deixa o likezinho, tá ligado? Deixa um comentáriozinho. Nossa, ajuda demais. Essas coisas já vão ajudar bastante. E mais uma coisa. Mano, live segunda a segunda. Sábado e domingo. X1 nos cria, mano. Se você quer jogar salinha e tal, essas coisas. Sábado e domingo, na minha live, a partir de meio-dia. Mano, vai ter salinha. A doidaça. Vai estar chovendo salinha. Você pode jogar X1. Fazer gripada. Nossa. Muito, tá ligado? Não tem limite de jogador, tá ligado? Você pode jogar quantas salinhas quiser. E é isso, mano. Vem pra live. Você vai adorar. Vai gostar. E é isso, velho. Então é isso. Agradeço a todos que eu estou até aqui. E até o próximo vídeo. Tudão. Tudão.